Oi, galerinha do sexto ano! Nessa videoaula de número 41, a Prô tinha falado que ia pular essa parte de mosaicos, porém, vocês estão sem a apostila do grupo 8, vocês ainda não foram buscar na escola, né? Então, a Prô vai fazer uma aula rapidinho aqui para dar tempo de até na semana que vem vocês estarem com a apostila na mão, ok? Então, é a aula de número 41, de Matemática, para o sexto ano. Nessa aula, nós vamos falar de mosaicos, que são esses desenhos geométricos, igual aqui o calçadão de Copacabana, que está cheio de ondinhas, tem ondas brancas e ondas negras, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com esse conceito geométrico que é muito usado na arte, tá bom? Então, olha essas obras aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplar de cestas, né? De Vime. E ela tem os padrões geométricos aqui desenhados. Aqui do outro lado, a gente tem os quadriláteros desenhados com o auxílio de computação gráfica. Mas a gente consegue fazer isso daqui também em desenho, né? Em arte, pintando. A gente consegue desenhar a mão também. Aqui foi feito em computador, mas a mão a gente também consegue fazer esse procedimento aqui. Aqui nós temos mais alguns padrões e a gente combina esses padrões com formas e linhas para ficar mais bonito. Então, a gente pode usar esse tipo de padrão em estamparia, em roupa, em cerâmica. No material que a gente quiser, a gente pode usar esses padrões geométricos, tá bom? Então, aqui, ó, tem algumas opções de tecido. Esse aqui, vermelhinho, xadrez, é tecido. Esse aqui também é um tecido africano, que usa muito cores vivas. E aí, vamos aos exercícios de aplicação. Nesse exercício de aplicação, eles pedem uma obra aqui do Luiz Sassiloto. E ele faz referência à figuras simples, como quadrados e triângulos, né? Então, tá aqui, ó, um exemplo pra vocês. E com base na obra aqui do Luiz Sassiloto, é pra vocês terminarem esse padrão aqui, ó. Mas é pra continuar com o padrão que estava. Então, por exemplo, se aqui tá o quadradinho amarelo, qual é a sequência? Na sequência vem o quê? Aqui amarelo, verde, amarelo, verde. E fazer o mesmo padrão, beleza, galerinha? Então, tanto a faixa aqui do A, quanto a faixa do B, vocês vão seguir pintando o padrão que já está aí na ordem dessas cores, tá bom? Vai ser divertido essa parte, né, da apostila pra vocês. Agora aqui, ó, nesse é pra você fazer uso de cinco cores e pintar o padrão geométrico e seguir da maneira que você preferir. Então, por exemplo, aqui no primeiro você vai fazer um padrão. Então, no segundo você tem que fazer o mesmo padrão. Então, você vai montar o seu padrão e você vai continuar a fazer o padrão de acordo com o que você fez no primeiro, tá bom? No exercício 4, ele também mostra um padrão aqui, ó, desse lado, com quadrados, né, e paralelogramos. E ele quer que você identifique qual é a figura geométrica que você enxerga aqui. Quais são as figuras geométricas que ele usou? E ele tá falando aqui que é um losango. Então, nessa parte de azul mais escuro, ele usou o losango. Mas aqui, ó, eu posso mostrar pra vocês, é um paralelogramo, tá bom? No exercício 5, complete os mosaicos a seguir, de acordo com o padrão, de forma a ser apresentado. Então, vocês têm que seguir as cores que estão aqui nesse padrão, tá? Então, tem que ser igualzinho, ó. Aqui azul, aqui azul. Então, na outra sequência, azul, azul, ó. Aqui é verde, verde. Aqui é verde, verde. Então, vocês vão aqui, você vai ter que traçar ainda, né? Não tem esse risco aqui, ó. Então, você vai traçar e você vai continuar pintando o mesmo padrão. Tanto no A quanto no B, tá bom? No exercício 6, da Avaliação Nacional do COC, Vilma é artesã e está preparando uma fita que será utilizada para enfeitar um belo vaso. A fita deverá ter um padrão que seguirá o modelo mostrado na parte sombreada do quadriculado a seguir. Com base na figura, qual delas vai montar a outra parte correta aqui, ó, do lado de cá? Então, é como se tivesse um espelho aqui, ó, nessa reta R, para eu montar a figura do outro lado. E aí, a única alternativa correta é essa daqui, ó. Beleza, galera? No próximo módulo, são mais padrões geométricos. Aqui, a gente tem um padrão de um piso de madeira, né? Dá a impressão que é um piso. E a gente tem três tons de cores diferentes. Então, vocês vão fazer as três cores de outra cor. Não quer mais a cor de madeira aqui, tá bom? Então, ó, no marrom escuro, qual é a forma da figura? É um trapézio. No azul, qual é a forma da figura? É um quadrado. No verde, é um retângulo. E no vermelho, é um pentágono. Agora, para você pintar aquele padrão anterior, usando as cores da sua preferência. Só que vocês têm que entender que vai continuar o padrão. Então, em todos os trapézios que eram marrom, vocês vão colocar sempre a mesma cor. Vocês podem alterar a cor, mas nessas formas, tem que ser a mesma cor em todas. Então, por exemplo, nos quadrados que eram azuis, se você decidir colocar verde, todos os quadrados serão verdes. Deu para entender, galera? Esse outro exercício número 2 é para você construir esse mesmo padrão aqui, ó, usando o compasso. Então, você vai achar o centro da circunferência e vai construir essas outras circunferências que estão aqui, ó. Primeiro, você encontra o centro dessa aqui, ó, que ele chamou de B. E aqui vai ser o A, ó. E depois você faz as outras circunferências para ficar esse padrão aqui em forma de círculos. No exercício 3, com base na construção anterior, é possível obter a figura seguinte apagando algumas linhas e destacando com cor algumas regiões. Tente produzi-la em folha separada. Então, ó, esse aqui, para vocês tentarem produzir em outra folha, mas aí vai colorir. Os exercícios propostos é para seguir o padrão com base nos quadrados e circunferência. Então, vocês vão pintar também seguindo o padrão. No exercício número 6, observe com atenção o padrão construído na figura a seguir. Nesse desenho é possível observar a formação de diversas figuras, incluindo hexágonos, losangos, apenas de uma cor. Não, desculpa, de diferentes tamanhos, triângulos, etc. Mas, tomando como referência as regiões identificadas com apenas uma cor, é correto afirmar que são formados. Então, a gente vai ter que contar a quantidade de figuras geométricas que a gente vê. Quantos triângulos, quantos losangos ou trapézios. E aqui também, quantos losangos ou trapézios. Então, contem com atenção. A resposta é a letra C, tá bom? Tem 16 triângulos, 5 losangos, além de trapézios. Nós ficamos por aqui, galerinha. Um beijo, até a semana que vem. Bye, bye.